Hum, saudade. Saudade de pessoas que marcaram nossa vida na TV, na música, nas novelas. Pois é, nesse vídeo a gente vai relembrar, homenagear famosas do Brasil e do mundo que infelizmente foram vítimas do câncer. Então vamos recordar? Curte, comenta, compartilha, bloco social com saudade e respeito. Começando! Oi gente, 16 famosas que foram vítimas do câncer. Vamos começar por ninguém menos que essa gracinha Hebe Camargo, que marcou a história da TV brasileira. Ela que começou como cantora lá na década de 1960, brilhou, foi para o SBT, marcou a história da TV e nos deixou, em 2012, aos 84 anos, vítima do câncer no peritônio, que é a membrana que envolve o estômago. Mas Hebe vai ficar sempre em nossos corações e vai ser sempre aquela gatinha, aquela gracinha que encantou o Brasil por muito tempo. Quanta saudade da Hebe. Saudade também de Dina Kutner de Souza, ou Dina Sfat, atriz paulista que brilhou na TV brasileira desde a década de 1960. Ela fez novelas maravilhosas como Verão Vermelho, Selva de Pedra, Ossos do Barão, Gabriela, Saramandaia, O Astro. Seu último trabalho na TV foi em 1988, a novela Bebê a Bordo. Dina partiu cedo, aos 50 anos, em 1989, vítima de câncer de mama. Ela foi casada com o ator Paulo José, que faleceu em 2021. Todo mundo lembra de Ruth Raquel, primeira versão de Mulheres de Areia, Altiva, de Indomada. Foram muitos os papéis de Eva Vilma na TV brasileira, desde a década de 1950, 60, 70, 80. Poxa, foram muitas histórias que com certeza marcaram a história de muitos brasileiros. Eva nos deixou aos 87 anos, em 2021, vítima de câncer no ovário. Eva se foi, mas seu legado de saudade fica com a gente por muito tempo. Nesse vídeo tem também Kelly Preston, ela que foi casada com o ator norte-americano John Travolta. Kelly brilhou em vários filmes desde a década de 1970. Ela tinha seu próprio trabalho, além do marido, no cinema. Brilhou ao lado de Arnold Schwarzenegger, Kevin Costner e muita gente legal. Faleceu em 2020, aos 57 anos, vítima de câncer de mama, mas muita gente lembra do seu sorriso, principalmente nos anos 1980. O marido acompanhou até o final. Márcia Cabrita fez muito sucesso na TV brasileira, no site Baixo, no Zorra Total, em várias novelas. Encantou o Brasil e muita gente sente falta do seu sorriso, da sua alegria, muito espontânea na TV brasileira. Márcia nos deixou aos 53 anos, em 2017, vítima de câncer no ovário. Muita gente sabe que ela lutou muito para conseguir viver, para estar entre nós, mas ela está com a saudade que a gente sente dela. A atriz carioca Mariane Hebert fez poucas novelas, mas muita gente não esquece dela, na novela Barriga de Aluguel, 1990, quando ela deu vida à personagem Triga, ao lado de Daniela Pérez. Na Globo, ela fez ainda Sonho Meu, em 93, e um episódio de Você Decide, em 1993, e então abandonou a TV. Mas o carinho dos fãs continuou. Ela faleceu aos 51 anos, em 2021, vítima de câncer de mama. Nessa lista, a gente traz também um dos maiores nomes da história da nossa TV. A atriz Chica Xavier. Brilhou na TV em Irmãos Coragem, fez muita coisa importante no cinema, no teatro, e é lembrada como uma das maiores atrizes dentro e fora da TV brasileira. Faleceu aos 88 anos, em 2020, vítima de câncer de pulmão. Mas recebeu o carinho de muitos colegas de dentro e de fora da TV, dessa grande mulher, além de grande atriz brasileira. Está lembrado do seriado, sucesso nos anos 1970, também 80, quem sabe 90, casal 20? Pois é, a atriz Merck Post fez parte desse seriado de muito sucesso no mundo inteiro. Ela brilhou em outros filmes, como Quem Vai Ficar com o Harry, entre outros. A atriz faleceu aos 70 anos, em 2021, vítima de câncer de mama. Ela lutou contra a doença por mais de 10 anos, e muita gente ficou triste quando ela partiu aos 70 anos de idade, mas marcou o cinema. Flora Diegues, filha do cineasta Cacá Diegues, atriz, talentosa, fez Só Garotas, Questão de Família, Além do Tempo, Sob Pressão, Deus Salve o Rei. Foram poucas as novelas dela que foi considerada uma grande atriz, uma revelação da TV brasileira nos anos 2017 e 2018. Infelizmente, Flora faleceu super jovem, 33 anos, em 2019, vítima de câncer no cérebro. Quando faleceu, houve uma grande comoção, principalmente entre os artistas. Regina Maria Dourado foi uma grande atriz brasileira. Ela que brilhou em Rock Santeiro, fez Anjo Mal, trabalhou na Record, na Globo, no SBT, fez muita coisa importante para a TV brasileira. Fez Pantanal, sucesso da TV Manchete, em 1990. Regina lutou contra um câncer de mama, mas infelizmente nos deixou aos 59 anos em 2012. Mas claro que muita gente lembra de Salgadinho, tá lembrado? Explode coração entre tantas novelas com seu sorriso. Teresa Amayo foi uma grande atriz do Brasil, principalmente nos primeiros anos da TV brasileira. Ela que estreou na Globo as primeiras novelas, era considerada uma grande mocinha dos anos 1960. Mas ela não parou, fez Sai de Baixo, fez SOS, Amor em Alto Mar, fez a primeira versão de Verdades Secretas e brilhou. Faleceu em 2022, aos 88 anos de idade, vítima de um câncer no rim. Mas dizem que dentro e fora da TV, era uma profissional maravilhosa. Sarah Harding era uma cantora, atriz britânica, fez parte do grupo Girls Out Loud, sucesso muito grande, principalmente nos países de língua inglesa. E muita gente do mundo inteiro ficou chocado quando ela faleceu aos 39 anos em 2021, vítima de um câncer de mama. A atriz, cantora, lutou contra a doença por quase 3 anos e muita gente acompanhou o tratamento e ficou muito triste quando, infelizmente, ela partiu super jovem. Beth Lago foi atriz, modelo, apresentadora, fez novelas como 4x4, muita gente lembra com muito carinho. Mas ela nos deixou jovem, 50 anos de idade, em 2015, vítima de câncer de vesícula. Mas Beth partiu e deixou em muita gente muita saudade daquele talento, daquela gargalhada e da sua, claro, grande elegância de mulher brasileira. Para Beth, muita gente, claro, manda muitos aplausos. Nessa lista tem também Thelma Herson, atriz brasileira que fez novelas como Casarão, Gabriela, Louco Amor, Helena, O Salvador da Pátria, Meu Bem, Meu Mal, Pedra Sob Pedra, Chico Total, Anjo Mal. Foram muitas, muitas as novelas. Aquele beijo, 2011, foi seu último trabalho. Em 2012, Thelma, infelizmente, nos deixou, aos 73 anos, vítima de câncer de mama. Mas Thelma deixa um legado, uma grande história na TV, no cinema e no teatro brasileiro. Jane de Castro era cantora, atriz. Muita gente lembra dela com muito sorriso no rosto. Pois é, na década de 1970, 80, 90, ela inspirou muita gente a cantar e, principalmente, a dançar. A cantora, atriz, nos deixou em 2020, aos 73 anos de idade, vítima de câncer de fígado. Mas Jane de Castro continua embalando muitos casais e muita gente de onde quer que ela esteja. Claro, com carinho. Ana Maria Nascimento e Silva, atriz, apresentadora, estreou na TV brasileira em Nina, 1977, e não parou mais. Fez tudo ou nada, o Salvador da Pátria, Gente Fim, Naraponga, 4x4. Seu último trabalho foi Jamais Te Esquecerei, do SBT em 2003, onde ela também participou do show de calouros do Silvio Santos. A atriz nos deixou aos 65 anos em 2017, vítima de câncer de mama e sempre será considerada uma das mais belas atrizes que já passaram pela TV brasileira. Uma das maiores atrizes e professoras de interpretação do Brasil foi Camila Mado. Ela que trabalhou na TV, no teatro, desde a década de 1950. Pois é, em 58, ela estreou e brilhou em Cordel Encantado, Amor Eterno Amor, Doce de Mãe, Sete Vidas. Seu último trabalho na TV foi Gênesis, da Record, em 2021. Mas ela fez também Éramos Seis, na TV Globo, em 2019. Ela faleceu aos 82 anos, em 2021, de câncer de pâncreas. Para encerrar, Françoise Furton, uma das atrizes mais queridas do Brasil, que embalou o público quando quis ser Miss Brasil em Estúpido Compidor. Ela fez o clone I Love Paraisópolis, brilhou na Record, trabalhou na Manchete e, infelizmente, nos deixou aos 64 anos, em 2022, vítima de câncer de cólera do útero. Doença que ela cuidava desde o final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Ela se foi, mas a gente vai lembrar de todas com muita saudade. E aí, quando essas grandes atrizes, apresentadoras e cantoras marcaram sua vida? Em que novela? Em que ano? Me conta. Eu quero saber, quem ficou faltando nessa lista? Manda seu recado, curte, comenta, compartilha. Bloco social cheio de saudades. Tchau, tchau.